A nova lei dos concursos moderniza e unifica as regras de acesso ao serviço público. Estabelece requisitos mínimos para os editais, assegurando isonomia e segurança jurídica nos concursos. O projeto tramitava no Congresso há mais de 20 anos e no mês de agosto foi aprovado no Plenário do Senado. Entre as mudanças está a possibilidade de realizar provas online, mas isso ainda depende de regulamentação específica para garantir que a seleção seja segura e igualitária. Haverá um período de transição. A nova lei será obrigatória em 1º de janeiro de 2028, mas a aplicação da nova legislação pode ser antecipada por meio de ato que autoriza a abertura de cada concurso público. Que a gente possa então tocar essa lei e torná-la uma realidade e vai de fato, a nossa sensação é que vai reduzir a judicialização e aumentar a segurança jurídica e permitir, como a Jéssica falou, trazer servidores mais vocacionados, fazer concursos que sejam mais, permitam que a gente selecione melhor. Acho que isso realmente é um grande ganho.